Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Hoje nós vamos ver algumas perguntas em inglês que são feitas no controle da alfândega, ou customs, dos aeroportos internacionais. So now, listen and repeat. Quantos dias você está pretendendo ficar nos Estados Unidos? How many days are you planning to stay in the United States? How many days are you planning to stay in the United States? Quanto tempo você vai ficar? How long are you staying? How long are you staying? Qual é a sua profissão? What do you do for a living? What do you do for a living? Para qual lugar você vai nos Estados Unidos? Where are you going in the United States? Where are you going in the United States? Você conhece alguém nos Estados Unidos? Do you know anyone in the United States? Do you know anyone in the United States? Quanto dinheiro você está trazendo? How much money in cash are you bringing with you? How much money in cash are you bringing with you? Qual é o motivo da sua visita? Negócios ou passeio? What's the purpose of your visit? Business or pleasure? What's the purpose of your visit? Business or pleasure? Agora, responda uma dessas perguntas de alfândega aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E se você gostou da nossa dica de inglês.